E vamos lá, meus e fios! Olha só que coisa bacana! Vamos com mais um AZ, dessa vez com o meu querido Graves! Vamos lá, a gente tá aqui com o nosso ADC favorito. Na verdade ele é um dos meus ADC favoritos. Deixa eu colocar aqui um good luck, have fun no chat. Melhor jogo! Vamos lá, para dar o seguinte, meus e fios! Vamos lá, a gente tá aqui com o Graves! O que que acontece? Enquanto ele tá em batalha, você consegue ganhar mais armaduras, então a troca dele é sempre muito, muito boa. Outra coisa, o seu Q é o Bucket Shot, que é chumbo grosso, onde ele espalha balas numa direção em cone, que dá um dano do caralho. O poder do Graves tá mais no burst do que no auto-ataque. O auto-ataque dele com o passar do jogo, do tempo, é muito, muito bom. Só que ainda assim, é mais legal, o burst damage dele é gigante, é ótimo que eu esteja com o Thresh na minha lane por causa disso. Só é uma pena que a gente não consegue entrar aqui e jogar, pegar logo, ok? Eu e o Thresh, só o bichinho, pra pegar level 2 cedo na lane, que seria muito bom pra gente, já que do outro lado tem uma Morgana e tem uma Jinx. Deixa, na verdade a Morgana, ela é mid. Ok, vamos lá, deixa eu virar isso aqui assim, vamos ajeitar as bagulhetas, pra ficar tudo na boa, que é, ó, o maluco já tá mostrando a maestria. Você tem o seu W, que é o cortina de fumaça, não achem, não achem que essa skill não faz nada, muito pelo contrário. Quando você ataca a cortina de fumaça em cima da cabeça de alguém que é baseado em auto-ataque, ela fode legal o auto-ataque daquela pessoa, então acaba sendo muito bom. Você tem o seu dash, que é o saque rápido, e conforme você vai dando auto-ataque, você consegue reduzir o cooldown desse dash, o que é uma parada muito, muito foda. E você tem o efeito colateral, que é o ultimate dele, que tem um alcance ridículo, e faz parte do principal burst damage dele. Agora vamos lá, eu queria, antes de começar o joguinho, eu queria comentar uma parada com vocês. Eu tô vendo, entre as gravações de uma partida e outra, porque afinal de contas, eu demoro pra entrar nas partidas e coisas do tipo. Eu tô vendo uma série chamada Rick and Morty, que é do mesmo escritor, se não me engano, criador de community. E é uma série que passa no adulto filme americano. Se vocês tiverem a chance de ver essa série, vejam, porque foi tipo, eu vi um pouquinho da série e achei foda já. Agora, voltando ao jogo, assim, eu ri muito, voltando ao jogo, a gente tem um problema aqui. Na linha, contra Jinx e Brown, eles levam vantagem, então a gente tem que tomar cuidado. Eu também não posso perder tanto minion assim. A habilidade que você vai querer, obviamente, subir primeiro, vai ser o seu Q, pra poder aumentar o seu dano. E o seu W logo, o seu E logo em seguida, por causa do escape. Ah, não acredito que eu perdi aquele minion, mas tá de boa. A gente na próxima wave, aí eu já tá os dois level 3, level 2, os dois lados. É meio complicado, porque o burst damage que eu causar, o Brown deles consegue impedir. Deixa eu guardar aqui, pera, aquele minion primeiro. Volta, guarda aqui. Eu vou deixar pro Trash tentar pegar o grandão. O fora do Brown é que ele coloca a porra do escudo. Porra, ele não pegou, filha da puta. Ele coloca essa merda desse escudo e senta ali, tá ligado? E ele vai ficar ali durante um bom tempo. E é isso que eu falo aqui pra gente, é uma merda. Quando você tá jogando de ADC, pelo menos na parte aqui da rota, você tem que sempre tentar bater no ADC inimigo, no atirador inimigo, pra tentar trocar dano. Eu não gosto de jogar no lado vermelho quando eu tô de ADC, porque eu me confundo um pouco com a câmera. E eu também paro de prestar um pouco de atenção no minimapa, o que pra mim é uma bosta. Eu não sei porquê, eu não consigo ter um controle tão bom de mapa, estando nessa parte aqui do mapa. Mas faz parte, a Riot sabe que tem gente que lida com isso, eles tentaram já pensar até em inverter o mapa numa época, tipo, os dois lados ficassem espelhados e tal. Mas acho que acabou não dando muito certo a ideia por causa dos objetivos globais, ia ficar meio confuso. De qualquer forma, vamos lá. Braves, ADC, cara, é aquilo que eu falo pra vocês sempre. ADC, atirador, é que nem você tomar uma sopa. Você tem que ir pelas beiradas. Deixa eu puxar pra cá. O foda é essa passiva do Brawn. Essa passiva do Brawn, ela força a flash muito fácil. Então eu tô tomando um pouquinho de cuidado, porque eu não quero perder essa linha. Sendo bem sincero. Na real, se esse Rengarra depois do level 6 vier aqui, a gente tem um ótimo engage. E ele consegue assassinar numa boa. Ah, Jinx. Ótimo, First Blood no top, beleza. Eu vou deixar recuado, é tipo, eu não tenho tanta pressa em tentar forçar uma kill aqui. Até porque eu não tô em contato direto com o meu suporte. E isso eu acho meio chato quando você tá jogando de ADC. Você não ter a comunicação e tal. É sempre bom você ter, porque aí você pode agressivar junto. E eu não sei se esse cara é bom no que ele faz. Eu não sei se ele sabe agressivar direito. Então é aquela coisa. É Team Builder, né, galera? A maioria dos jogos do AZ eu jogo no Team Builder. Ah, toma sua plant que eu me esqueço. Eu errei ali esses dois minis, mas não tem treta, não. A gente vai pegar aqui na boa. Eu vou tentar congelar um pouquinho a linha aqui perto da minha torre. Não, primeiro você inicia com o Flay, cara. Faz isso não. Mas tá tranquilo, a gente tá de boa. Os Kindred, até onde eu sei, galera. Eu sei que muitos de vocês me perguntam no Twitter e tal. Eles foram adiados pro patch 5.20. Eu não sei o motivo ainda. Eu não parei pra ler. Hoje é segunda quando eu tô gravando esse vídeo. Então eu realmente não faço ideia. E eu não consegui pegar aquele bagulho porque eu fui lá no meu Twitter pra ver se tinha alguma novidade com relação a isso. Merda. Vou botar isso aqui neles, porque aí a gente pode forçar alguma coisa de repente. Para que eu tô um pouco sem mana. É tipo, aqui eu tô segurando uma torre. A gente tá forçando eles a ficarem numa zona perigosa. Pra mim é uma maravilha. Então, é na moral. Eles têm uma Kayle Jungle também e um Darius. Falando nisso, eu não sei se eu vou ter esse vídeo antes do Danami. Ou amanhã vocês vão ter um vídeo Danami. Eu ainda não decidi que dia vai sair o AZ e que dia vai sair o vídeo random. Mas o vídeo random dessa semana foi ou será um Gameplay com a Nubra. Mas vamos atar com aquele minion ali, senão eu vou perder essa porra quando chegar na torre. Ó, viu? Ah! Um, dois, um. Merda. Um, eu vou perder aquele minion. Vamos bater aqui. É isso que é fada, não tem a comunicação, tá ligado? Eu quero colocar uma Ward no mato daqui. Pra evitar que a gente tenha um Gank pela Wave. Mas tá de boa. Eu gosto muito de jogar de DC, mas eu ultimamente não tô jogando tão bem assim. Ai, caralho. Essa porra desse Brown. Sai daí, cara. Puta que pariu. Eu falei, ele me viu sem mana e ele agressivou, tá ligado? Ele entrou comigo sem mana. E ele podia ter esperado o level 6 pra eu ter o Burst Damage. Se ele tivesse esperado, a gente tá de boa. Foda é que ele deu aqui o logo pra porra da Jeans. Essa é a grande merda. Pelo menos eu já tenho a minha espada BF. Então, tipo, eu vou voltar da base. Com a BF eu não vou estar tão atrás. Ela provavelmente vai pegar uma bota. Eu posso até ficar um pouquinho mais e farmar mais essa Wave. Porque ela vai dar bounce pra eles agora, do jeito que tá. É tipo... Dá pra ficar calmo. Eu me pergunto se esse maluco vai saber me dar a porra da Lanterra. Minion, volta aqui na moral. Se eu deixar agora, essa Wave vai bater na torre deles gigante. Mas eu também não tenho o que fazer. Eu tenho o que base. É tipo... Eu, sinceramente, aqui não tenho o que fazer. Eu tô sem mana e sem vida. E base é a melhor das opções. Até porque ela vai voltar com a BF e a Unbrown. Eles podem forçar um flash meu, por exemplo, muito fácil. E eu também já vou voltar com uma bota. Então, tipo, deixa eu ver o que ela pegou. Aí, tá vendo? Ela voltou com basicamente a mesma coisa. Mesmo eu tô num pouco atrás, eu não tô tão atrás assim. Afora é que eu deixei uma Wave parruda pra ela farmar. E é uma Jinx. Ela vai farmar essa porra. O Thresh até tá dando um roaming. Por ali. Só que ele não tá level 6, né? Essa é a treta. O Rengar 6 devia descer. Rengar, level 6. Ganho aqui, bot. Vamos ver. Vamos ver se rola. É aquela parada. É DC, cara. É um jogo pra mim que eu fico tão tranquilo. Porque eu gosto de farmar na minha, quieto. São poucos os ADCs que eu me sinto confiante pra ir pra cima. Com tudo. É tipo... Realmente não são todos. Um que eu gosto muito de agressivar é o Ezreal. Ezreal, por causa da mobilidade dele, eu me sinto confiante. E eu jogo muito bem com campeão de poke. E ele basicamente é um poke master, né? É tipo, eu gosto bastante. Cork também. É aquela coisa. Tem alguns campeões que eu tenho a noção muito boa de dano. Então é fácil. Sabe aqui, na moral. Não vai poupar essa porra desse instante não, filha da puta. Aqui eu tava em cima. Eu ia até guardar aqui. Mas com ela lá não vale a pena. Vai dar treta lá. Vai, gente. O que esse maluco ainda tá fazendo ali? Vamos cheirar aqui. Tem outra pink. Vou pegar esses minions todos aqui. Vou sair numa boa. Eles conseguiram dois abates lá. Porra, beleza. Se eu saio, na boa. Vocês sabem que eu gosto de jogar pra late game, né? Eu não sou um ADC hoje tão bom quanto eu já fui. Então é tipo, se eu saio pra late game e eu tenho uma noção do meu dano, eu tô numa boa. Por isso que enquanto o meu time estiver pegando abate, eu tô super tranquilo. Vamos lá, tirar aquela ward dali. Ela quando eu tiver Infinity Edge vai começar a me machucar um pouco. Mas eu ainda assim tô de boa. Eles vão puxar essa wave, ela vai vir pro nosso lado. O Rengar tá vindo, então eu vou puxar os minions pra cá. Pra poder congelar a porra da wave. Eu não tô me preocupando com você. O nego achando que eu tô bolado, tá vendo? Oi! Que isso? Tinha que ter flechado o míssel dela, na moral. Se eu tivesse flechado esse míssel dela, ia ser do caralho. Foi um engage muito torto do nosso trash. Mas valeu. É team builder, né? Geralmente é os malucos que tão aprendendo. Eu quero pegar esses minions daqui. Porque eu sei que eles fazem lá numa boa. E eu quero ter a vantagem de farm. Eu quero pelo menos equiparar meu farm com o dela. E o deck eu provavelmente vou dar B. Quero um alto! Ah, droga, não consegui. 3, 2, 1... Olha aquele meu B, tranquilo. É tipo, eu antecipei demais o míssel dela. Tinha que ter esperado um pouco mais pra flechar e evitar o dano. Mas pelo menos eu botando a cara na frente do míssel, eu evitei que ela matasse o meu trash. Então eu sinceramente já fiquei de boa com relação a isso. Tipo, pra mim não foi ruim. Tá numa boa. O trash saiu vivo. Por mais que esse engage tenha sido mais torto que a piroca do avô. Mas tá de boa. Vamos botar uma pink ali. Quero garantir a defesa. Renekton tem sido um ótimo counter pra Darius também. O time que eu joguei, a gente tinha um Renekton. Ou o time que eu vou jogar. A gente tinha um Renekton. E foi, tipo, muito de boa. Foi Renekton e Nami. É tipo, a parada mais imbecil contra Darius. Ele não chega, ele não faz nada. Botem de item. Também foi pra picareta. Merda. Deu dash muito tarde. Pelo menos jogando de ADC eu consigo ver bem os meus erros. Porque eu jogava bem antes. Então, é tipo, dá pra identificar um pouquinho os erros. E galera, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando das análises do Mundial. Eu pretendo fazer todos os jogos que eu não acompanhei ao vivo. Dessa forma eu tenho uma análise fresca realmente da hora. E eu não vou ser influenciado por nada de fora. Porque o que acontece às vezes é quando você vai fazer uma análise. Você ter visto já um replay. E você acaba levando muito o que as outras pessoas já falaram. E não o seu próprio pensamento. Some. Boa. Alianta o que eu falei. Tipo, o Burst Damage é muito alto do Graves. Se eu conseguir isso fazer junto com o Rengar, o Burst é muito grande. A gente fez ela sumir muito rápido. Vamos bater aqui um pouquinho nesses Minos da frente. E vamos fazer ela perder Minion na torre. O Thresh tá indo lá. Eles estão rotacionando muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Tem Minion? Tem. Vamos lá. Vamos ganhar uns Minions extra aqui. Ficar aqui pelo outro lado da parede. Pra poder ficar numa boa... Ah, eu queria que ele abate. Está numa boa. Eles vão perder bastante coisa. A gente jogou bem. Deixa eu passar por fora aqui. Pra poder trazer os Minions e a gente puxar essa torre. É tipo, a galera esperou bem. Essa torre aqui já caiu. Estou nem me interessando muito com isso. Sendo bem sincero. Vamos ver pro lado de cá. Tem alguém por aqui? Não. Eu vou dar M ou B nessa porra. O meu medo só é o Darius. Tipo, o Darius encostar em mim e fodeu. O maluco rouba o meu Golem. Depois... Eu acho que eu... Não, cara. Você pegou o meu Golem. Relaxa. Tá de boa. Vamos pegar isso aqui. Eu não vou upar por enquanto. Eu tô numa boa. Vamos rotacionar pra rota do meio. A gente tem um pouco do TF. A gente tem o meu Clear. Então é tipo, a gente consegue puxar essa torre ali. Tá numa boa. Tá tranquilo. Tremendo vacilo. Eu comprei uma Ward também. Que eu gosto de visão. Dragão volta em um minuto. Então eu vou esperar um pouco pra posicionar aquela Ward. Eu tenho o meu Burst. Que isso, cara? Tá. Pelo menos, contra você, eu faço isso. Vamos lá. Ah, vamos bater em você. Ah, zoa que eu não peguei aqui. Porra, não vou pegar. Merda. Ah, merda. O Hill não saiu a tempo. Eu tava vendo se ele ia viver ou não. No último segundo eu tentei Hillar, mas não deu tempo. Fuck. Meu Hill saiu um pouco atrasado. Vou deixar uma Ward aqui atrás. Eu vou poupar a poção. Ah, beleza. Ele já deixou. Então tipo, a gente vai ter um controle maior de área. Vamos esperar aqui, na moral. Trepa, trap. Tarp nesses malucos. É deles. Pegou, pegou, pegou. Boa, porra. Muito bom. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Mete pé. Mete pé antes que dê treta. Deixa eu roubar meus Minions aqui da bot. Ah, não, Minions não morra, porque você me amundou. Mas assim, Minions, filha da puta. Não tem o Aronguejo ali. Quem tá na mídia? Cadê a Jinx deles? Eu tenho a impressão que eu vou me arrepender de ter perguntado, mas cadê a Jinx deles? Vamos lá. O Dragão vai voltar agora. É tipo, como eu tô vendo a movimentação deles, eu tô um pouco mais seguro de ter ficado onde eu tô. O certo, quando você atalha a descer, é realmente não ficar ali nem por um decreto. Mas eu tinha noção de onde eles estavam. Então eu, tipo... Fica muito mais tranquilo. Pegou. Pegou. Sai daí, cara. Para a treta. Aí, fodeu. A gente não pode fazer. Zunin. Tem um outro O ali, né? Eu esqueci da porra do outro O, mas é tipo... O Froll dele, agora a gente não pode fazer aquele Dragão. Essa é a merda. Isso, vem pra cá. Deixa passar essa porra. Boom! Motherfucker. Vamos fazer assim. Tipo, a gente tem um desengage bom. Renekton chegou. Vamos lá. Pra cima da Kayle. Vou fechando outro ataque. Ela usou ali o ultimate dela. Então ela agora não tem mais essa sobrevida. Eu vou meter meu pé. Puta que pariu. Fecha aí, ringa. Eu tive que gastar o meu dash. E ainda correr. Eu não sei se a Jinx tem ultimate. Eu quero correr daqui. Jinx tem ultimate? Pelo amor de Deus, não. É tipo, oh, fuck, 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 fuck. Oi, lobo. Para, para, para. Para de roxinar pra mim. Tô de passagem. Sou mal educado. Eu vou fechar minha bota porque eu preciso de mobilidade, cara. Sinceramente. E o ataque speed extra também ajuda. Eu prefiro pegar o ataque speed extra. Se bem que eu tô gigante já na partida, né? Puta que pariu. Deixa eu falar aqui o negócio. Quase que eu perdi meu flash. Se eu tivesse ele. Ou eu perdi meu flash. Oh. Oh boy. Eu tenho a impressão de que eu perdi. Play de cara na pink. Do lado de cá, cara. Atrás pra cá. Abre visor. Vamos lá. Deixa eu levar essa porra desses minions aqui. Bande malanda, né? Nego só vindo aqui nos minions que eu tava preparando. Bande safada. Vamos lá. Tá de boa. Uma partidinha de graves tranquila. Eu aqui vou fazer a static, tá, galera? Pra poder a gente ter um clear de linha melhor. O TF geralmente tem um bom clear de wave. Mas não é aquele melhor clear de wave. É um bom clear de wave. Mas se eu puder ajudar, a gente tá de boa. Porque eles têm uma morgana e ela tem um clear muito rápido. Então a gente precisa ter um clear melhor. Pra poder puxar. A Jinx é a mesma coisa. Ó, eles vão vir pra cá. Deixa eu só pegar aquele minion. Beleza. Opa. Essa daí. Merda. Merda de morgana. Eu ganhei todos os assists pra mim. Sério. Beleza. Não tem problema. A única foda foi eu ter morrido. Porque valia quinhentinho de gold. Sai trash. Olha o quadra do Rengar morreu. Adoro sangramento, cara. É muito bom. Vamos lá. Eu ainda não tenho pra fechar. Que maldade, na moral. Olha o quanto faltou. Você tá com o litbane? Tá. O nosso TF tá de litbane. Então, tipo, ele consegue puxar essa torre. Com muita sorte. Eles me dão ouro. Pra eu poder conseguir. Ter o que eu preciso. Eu vou lá farmar. Foda-se. Acho que não vai dar tempo de eu esperar na base. Até ele levar a torre. Mas sim de gold. Ele não vai se puxar na sua riva também. Tipo, ele vai roubar o blue dos caras ali também. Esse maluco. Ah, o nosso trash caiu, cara. Não faz isso não. Na moral. Porra, maverica. Qual foi, velho? Boa. Esse Rengar tá muito forte na partida. Eu vou fazer o Red. Tipo, eu até deixaria o Red pro Rengar. Porque eu tô vendo que o maluco tá jogando bem e tal. Mas eu preciso farmar. Eu não tenho absolutamente nada na Mad Jungle. O cara tá 14-2. Holy shit. É tipo, eu quero fechar logo o meu item. Eu quero pegar a Static logo. Até porque daí eu ganho mais assists e tal. Pra Tristana é uma boa dica. Tipo, acho que eu já falei isso em outros vídeos. Mas quando você tá de Tristana, usa a Static pra resetar o seu salto. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Já vai vir a minha Static. Eu podia dar uma ajudada nele ali, né? Eu sou meio bongol, mas não tem problema não. Vou pegar mais uma Ward daqui. E vou lá na bot. E vamos fazer de boa. Vamos lá. A parada é a gente jogar ao redor dessa parte da Jungle dos caras. É tipo, eu vou botar pra puxar a torre. O cara já falou que tá voltando ali. O tal do Maverick. Então a gente acabou ficando numa boa. É bom que eu também tenho uma Ward pra poder ajudar a pegar mais visão da área. E tão dois top. Então é tipo... Pra gente, é a melhor parada. E outra coisa. O Grave, depois que ele faz a Infinity Edge, ele fica muito forte. A partir desse item, eu posso pegar, por exemplo... E ir pra... Uma Bork, dependendo do time dos caras. Ou pra uma Bloodthirster. No caso, a Sanguinária Sanguenta, sei lá. Sedenta por sangue. Sedenta por sangue. Eu sempre esqueço o nome de saporra em português. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai ter que mid. É, não tem muito o que fazer, não. Estão os quatro lá. Eu imaginei. A gente tem clear pra segurar enquanto ele não volta e tal. É tipo... Tá numa boa. Foda é ser pego pela Morgana. Eu preciso muito da QSS. Assim, pá caralho. Sendo que o... Trash é o cara que tá me dando o pill. Então, ele é o cara que tá me mantendo vivo dentro da porra da lutinha. Eles vão passar ali mesmo? Tá, né? Eles não podem entrar aqui, eu acho. Se eles entrarem aqui, eles perdem essa luta. A gente vai fazer esse dragão muito rápido. Boa, Trash. Boa, Trash não. Boa, Necton. Ele extraiu os caras tempo suficiente. Beleza. Ah, dá treta ali. Bora, TF. Ulta, TF. Snipe! Merda, ele travou. Vamos lá, eu tenho que vir pra longe. Tem que continuar batendo o mais longe possível que eu puder, tá? É o que eu falei, come pela porra da beirada, Team Fight. Ah, caralho, eu não consegui rilar ele. Morreu. Ah, beleza. Tranquilo, ótima luta. O poder de iniciação nosso é muito forte. Ótima luta, na moral. Ótimo engage. E eu consegui ficar lá atrás o tempo todo. Tipo, puta que pariu. Por isso que eu tô jogando mal. Mas também nosso time tá jogando bem. Os malucos tão jogando bem, eu vou falar. Deixa eu ver quanto tempo de morte deles. Estão voltando já. A gente vai ter que fazer e correr. E correr, vambora. Vamos capitalizar a jungle dos caras. Você ganha as vantagens no jogo. Basicamente roubando a jungle dos caras. Quando você tá assim na vantagem. Não permite com que eles voltem o jogo. Ow! Por que eu? O que é que eu te fiz? Eu só tô ganhando o jogo. Ai. Doeu. Tinha pink deles na hora nossa. Outra coisa importante também. O dash do Graves, ele te dá attack speed. Isso eu não comentei lá na hora. A gente vai ter que voltar aqui, senão a gente vai perder a torre do meio. Mas eu bem não tenho o que fazer. Eu acho que ele tem o coisa. Então, tipo, tá de boa. Eles ainda não tem ninguém estacando a armadura. Eu vou fazer logo a sedenta. Eu quero esse life steal extra. E como a gente vai fazer barão, eu vou upar meu trinket. Pra poder garantir visão permanente durante um tempinho. Bait baron. Vambora. Eu já tô com a segunda BF. Tipo, quem que tem estacando a armadura do outro lado? Ninguém tá estacando. Então, tipo, foda-se. Tuk. Tuk. Ele errou. Errou o Maoi. Eu não errei. Falei o fucking sniper. Ainda pensei se eu gastava aquele flash, tá ligado? O rengarte deixou. Tentou pegar a kill, mas não conseguiu. Ele era o... Eu não sei o que eu ia cantar, gente. Vocês entenderam. Acho que vocês entenderam qual era a música. Mas eu não sei pra onde eu tava indo com a letra. É tipo... No way. Rotaciona, time. Vem. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Vamos tirar a pink dos caras. Isso. Vamos ganhar a visão do barão. Muito bom. Vamos lá. Eita, aqui eu não tenho. Eu tô tendo que bater no saco dos caras. Agora em você. Opa. Será? 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 Ah, TF, porra. Deixava eu solar, cara. Eu queria muito solar esses malucos agora. Vocês não tem noção. Foi tipo, level de concentração over 9000. Eu queria muito solar esses caras agora. E eu conseguia, na moral. Se eu tivesse mais life shield, ainda mais. Ia ser easy. Morre. Tá. Zera tua raiva. Mas que coisa. Tipo, apagar e temoso. Vamos lá. Eu tenho a impressão de que eu já tô com a sedenta. Beleza. É tipo, os caras não tão fazendo defesa. A gente tem um controle bom da linha lateral até então. Então é aquela coisa. A gente tá bem tranquilo. Vamos lá. O TF pode splitar bot. Se ele tiver ult, já é uma maravilha. Não precisa ter a... Uma dica também. Quando vocês estiverem jogando de ADC e tiver complicado de você mirar, usa o seu A. Jinx bot, galera. Vambora. Faz essa porra. É tipo, nada que eles possam fazer com a Jinx no bot. A não ser ultar, né. Aí, fodeu. Vamos pegar essa porra aqui, pra eles não terem visão extra. O dragão é de graça, cara. O próprio TF fazia. Eu não tenho que comprar item. É tipo, é só a gente puxar pra cá. Vou deixar uma ordem naquele mato de lá. Ele pode fazer e descer, no caso, pra encontrar o TF. Aqui a gente só tem que sentar na frente dos minions com o Baron. Isso. A gente não tem que fazer muita coisa aqui. É só sentar. Vem juntos. Vambora. Ó, tá rolando o TP lá. Vamos descer por aqui. A gente sabe que eles não tão ali, porque tem essa ward. Então, você pode passar por causa disso. Ele vai solar ali aquele nível. A gente vai passar pra cá e vai pegar o lado da bota se tudo der certo. O Thresh tem seu trinquete. Oi, eles solaram. Beleza. É tipo, tranquilo. Vambora. Vamos levar essa torre. Au. Sumiu a Jinx. Juro que eu não vi. Mas eu vi que ela sumiu. Fazer um life shield aqui nesses minions, né? Que tá foda. Dá pra gente dar GG. GG, galera. Vambora. Bless. Então, vamos dar a volta. Vamos pra torre do popo, né? Dá pra dar GG aqui se tivesse ficado todo mundo. Sendo bem sincero. Nossa, o Renekton morreu também. Pegar isso aqui. Que eu quero toda vantagem possível. Cara, você atacou a lanterna. Ok, funcionou. De certa forma. É tipo, tá vendo como é que a gente tá fazendo? A gente não tá deixando nada na jungle dos caras. É assim que você faz. Não deixa absolutamente nada na jungle. Porque eles não vão ter como voltar pro jogo. É simples assim. E aqui eu quero... Na verdade, não. Eu quero isso aqui. Eu quero mais mobilidade dentro da luta. Vambora. Eu quero esse head. Você não precisa cair, tá? Eu preciso. Me dá o head. É tipo, tudo que o TF precisa fazer agora é ficar lá na bot pentelhão dos malucos. Vamos puxar essa porra. Eu não quero nenhuma coisa desagradável no meio do caminho. Então vou botar ali a porcaria do negócio. 20 segundos na ultimate do Rengar pra ele poder explodir alguém. Mas acho que nem vai precisar. Tipo, a gente tá com um bom controle de jogo. Eles não tem muito como defender essa torre. Ou tem. Vamos lá. Vamos bater aqui de ladinho. Matei ele. Ela já ultou? Essa é a minha pergunta. Não. Ah! Merda! Eu não tinha visto se aqui eu tinha ult. Se eu soubesse se ela tinha ult ou não, eu conseguia lidar com a luta. Porque aí eu ia saber quem focar. Eu não prestei atenção nisso. Foi um puta erro meu. Porque eu podia ter virado e matado. Eu tenho dano pra matar eles. Vai fazer o que, cara? O que eu vou fazer, na moral? Olha esse maluco. Que bom que ele tá no meu time. Caralho, velho. Olha essa porra. Vamos lá. Vamos jogar. Tem jogo nessa porra ainda. Vamos embora. O fora de você fazer, é tipo, splitado e tal. É que nega é meio mongol. Aí, às vezes, a gente não consegue jogar assim. Acontece. Quando você tá na soloquill, é mais ou menos isso mesmo. É pra cá que eu quero pegar essa porra. Tem que esperar ele resetar a paciência dele. Olha o dano do Graves, cara. É muito alto. Vamos ver. Deixa eu só atrapalhar ali. Dragão em um minuto. A gente mata eles. Vai. Boa. Luta, luta, luta. É só lutar, cara. Vamos puxar aqui. Que aí a gente vai puxar logo esse Nib. Que ele vai voltar agora. Vai voltar o da bot também. Então é só ficar de olho e tal. Aqui entra a vantagem do que eu falei. Tá vendo? Você impede eles de puxarem. Eu dei meio pro lado. Que eu queria pegar mais a Kayle do que ele. Queria ver se eu pegava lá de surpresa. Pra poder tirar seu teammate. Soltei o teclado aqui, cara. Ah, merda. Não peguei o abate. Beleza. Mas se é GG, tipo, não tem o que fazer. A gente controlou muito bem esse jogo. O Rengar teve uns bons ganks. Snobolou a partida aí. E Rengar de dano snobolado, velho. Abraço. Minha kill. Ah, não. Puta. Dá a cair na trap. Fuck my life. Eu queria muito essa kill agora. Que vacilo. Até de boa. É isso aí, mis e filhos. Esse AZ foi estonteante. Ó, como aqui, ó. Fechadinho. Ó, ó. Último ataque. 50 mil. 50 mil. Porra. É isso aí, mis e filhos. É. Se você curtiu o vídeo, você sabe muito bem. Clica nesse joinha aí embaixo. Se você não curtiu, você sabe o que fazer. Compartilha o vídeo que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. E se você ainda não é inscrito nesta porra, se inscreve aí embaixo que tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui. E fui! E se você ainda não é inscrito nesta porra, se inscreve aí embaixo que tem vídeo aqui do canal.